Vamos falar de Santos Brasil. O que você deve fazer com as suas ações? Será que está num preço razoável? Aliás, qual é o preço ideal para entrar nesse ativo? Santos Brasil é uma ação que está ligada à exportação. Nosso cenário está mudando, a vacina já está sendo aplicada, a população está mais confiante. Logo, logo o comércio vai estar abrindo de forma total a vida, voltando à normalidade dentro do possível. E a exportação vindo de containers passa por portos e Santos Brasil está posicionada neste segmento. Vamos falar sobre isso neste vídeo, mas já te convido a deixar o seu joinha. Vamos falar sobre essa empresa Santos Brasil. E aproveitando aqui, eu estou me socorrendo aqui de um relatório preparado pela equipe da Levante. É um relatório que eu vou deixar gratuito para você. Vai estar aí no primeiro link da descrição deste vídeo. Vamos falar sobre a empresa Santos Brasil. Então, ela é uma referência nas operações portuárias. Ela trabalha com containers vindo de fora através de navios, chega no porto de Santos e ela faz essa distribuição. Quando a gente fala de Santos Brasil, é uma empresa que não está só no porto de Santos. A gente fala Santos Brasil, já vem o nome Santos, já lembra lá no porto de Santos. Mas olha só, vou te mostrar um mapa da empresa para você ver aonde é que estão localizadas. Vamos aumentar bastante aqui. E você vai ver aqui no topo do Brasil, bem aqui, Teccom, Vila do Conde, olha só. Bem aqui em cima, no topo do Brasil. E aí, aqui na região sudeste, aí sim, tem mais operações. Tem um centro de distribuição em São Bernardo do Campo. Tem um terminal de cargas aqui, é Santa Catarina. Tem aqui em Santos, Guarujá também, um Celias. Um Teve aqui ligado a carro, aqui já é em São Paulo, em Santos. Então, está bem posicionada realmente aqui em São Paulo. Um pouquinho em Santa Catarina e um pouquinho aqui em cima, Teccom, Vila do Conde. Aqui já é no estado do Pará. Quando a gente fala de importação chegando ao container, a gente lembra de vários produtos. Por exemplo, aqui a Santos Brasil, ela faz, então, esse recebimento de importações de diversos segmentos. Dentre os segmentos é o químico, automotivo, farmacêutico, alimentício, autopeças e bens de consumo. Tudo que a gente precisa, então, para viver. A gente precisa realmente de produtos químicos, de farmácia, de carro. Então, muito legal isso daqui. A Santos Brasil tem 33,9% do market share do Porto de Santos e movimenta 973 mil unidades de container. Isso aqui foi no ano de 2020. Então, muito comércio, a vida voltando ao normal e temos aqui uma projeção de crescimento da Santos Brasil. Inclusive, ela fez um follow-on recente. Esse follow-on é colocar novas ações. Essas novas ações são adquiridas e entra dinheiro no caixa da empresa. Esse dinheiro que entrou no caixa de Santos Brasil, ela vai utilizar para expansão, para reformas, para aumentar, então, a sua capacidade de recebimento e distribuição de containers. Uma notícia boa também em relação a Santos Brasil é que ela fez uma renovação de contrato com a Maersk. Então, essa renovação de contrato agora vai até 2023. Então, essa parceria também foi vista com bons olhos. Vai aumentar a capacidade, então, de recebimento de recursos dentro das operações com a renovação de contrato. Com as movimentações ocorrendo dentro dos portos de Santos Brasil, Santos Brasil, há, então, uma possibilidade de crescimento de 10%. Você olha aí no gráfico, está aparecendo para vocês, então, o volume pode aumentar até 10%. Isso daí também vai ajudar bastante na empresa. As ações de Santos Brasil tiveram, no ano passado, um bom desempenho, chegaram a subir. Já estão sendo negociadas a mais de R$8,00. Mas esse ainda não é o preço justo. O preço justo, eu vou te convidar a baixar o relatório e dar uma olhadinha para você ver, além das informações que eu falei aqui, tem muito mais coisa que você vai encontrar nesse relatório, inclusive o preço justo. Então, primeiro o link aqui, vai lá, que vai te ajudar bastante. Sou Peterson Siqueira, obrigado por assistir esse vídeo e bora ganhar dividendos. Música Música Música